O CNRD declara a Ancatec menando e a eleições parlamentares e atina em 2023. A Ancatec menando e a eleições parlamentares e atina em 2023. A Ancatec menando e a eleições parlamentares e atina em 2023. A Ancatec menando 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 e atina em 2023. Agora, 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 a CLEUR, a CLAVA, a BNRUA, o Tribunal, o CNE, quando foi o dia, o resultado final, não, 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 a CLAVA, 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 a CLA